E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera Estamos aqui com mais um vídeo E hoje vamos brincar com mais Genga Só que não é o Genga gigante Que é esse aqui Hoje nós vamos brincar com esse galera Que é o menor Genga do mundo Esse aqui é um mini Genga E como comparação a gente trouxe aqui O maior Genga do mundo Que vem nessa mala de viagem E estamos aqui com o Taer Com o Mike, pega na minha Genga E estamos aqui com o Genga O nosso querido amigo E bom, pra comparar, esse aqui é o tamanho Do maior Genga de todos Ele é grandão, né? Assim, é o tamanho de um celular E o menor Genga A caixa do menor Genga É do mesmo tamanho Que o maior Genga Então a gente pode Ter uma noção de que... Eu só tenho uma coisa pra falar Fedece Eu nunca joguei Genga, então você vai ter que me ensinar Como que joga, porque eu não sei. Você jogou com a gente? Não Jogou mesmo, mas só foi o pack Gente, eu não joguei, foi o pack Então eu estou ficando doido Mas Taer, é basicamente Fácil Genga Você tem que pegar a madeira e tirar a madeira E não derrubar a torre Essa é a estratégia do Genga Mas bom gente, vamos lá Vamos montar o menor Genga Então Taer, bota ali do lado Eu decidi comprar Eu decidi comprar dois Mini Gengas Porque eu achei que um ia ser muito pouco Muito Mini Ia ser muito pequenininho Então vamos aqui Eu não tenho ideia de como que seja Calma Ai, ai que susto Ué, não veio nada nessa caixinha É só pra fazer volume Só pra enganar isso ai Olha só galera, esse é o Mini Genga É um pacote com várias caixinhas de madeira E meu, isso aqui é do tamanho de um bloco do maior Genga Nossa E é menor ainda na real Ele é muito pequenininho Mas bom, vamos montar a torre Basicamente a gente faz de 3 em 3 E bora Bom galera, voltamos aqui Montamos a torre Feito por dois Mini Gengas E bom, só pra ter uma outra Um outro parâmetro Esse aqui é um bloco do Genga gigante Gengão E ele é do mesmo tamanho do que a torre Foi feito por dois Mini Gengas galera E é totalmente diferente Vamos fazer um T de Tatu aqui Um T de Tair Um T de Tair Um T de Tair Eu acho que esse Genga devia ser diferente Eu acho que a gente devia colocar aqui Mas quem sabe a gente pode fazer um vídeo Misturando os dois Gengas E fazendo a maior torre de todas Gostei Gostei É uma ideia Diz ai o que você acha gente Mas bom Tair, você que não sabe as regras do Genga Basicamente a cada Cada vez de cada um Você tem que tirar um bloquinho Você não pode tirar do primeiro aqui Porque senão é muito fácil né Tirou, tirou Mas você tem que tirar um e botar em cima Tira um, bota em cima É tirar e botar em cima É amigo Então ó, pra começar Eu vou começar E ai você vai ver Então gente, vou começar tirando esse aqui Caraca galera Pumba E ai eu boto Desse lado Mike Your turn Esse daqui eu to com medo de derrubar tudo na primeira pegada Pra quem não sabe eu e o Mike a gente é profissional de Genga É A gente é mestre Ai meu Deus Deixa aqui Agora você Tair Escolha com sabedoria Gente os caras deixaram o mais difícil E amigo você não viu nada Não acabou de começar eu quero ver Você não viu nada Mais pra frente Tair Vai estar anti física velho Vai estar uns blocos que... Gente eu tenho um problema que eu tremo a mão Não sei porque Não, o Tair também ta querendo ferrar agora Me acabou com a fonte de equilíbrio ali também Aham Mas eu já sei ó Eu vou acabar mais ainda com a fonte de equilíbrio Olha como eu tremo gente Eu não consigo jogar Genga Calma não, vou tirar esse aqui O cara vai destruir Tira esse Caraca Bem Tiberi só pega pesado hein gente Tem que ir Calculoso Calculoso Vou botar aqui no meio Vai Mike Eu vou sacanear Nossa ai vai sacanear mesmo Vai sacanear mesmo Tá muito perigoso Uh Pode gostar mesmo hein Cuidado ai gente O que eu to percebendo gente É que o mini Genga É um pouquinho mais difícil É Que ele tem menos estabilidade Como ele é menor ele pode cair mais fácil gente Já vou derrubar aqui agora Vai Vai mesmo Qual que é o bolão ai gente Comenta ai Quem vai deixar cair Faz o bolão Eu acho que vai acertar ele Você acha? Vai vamos lá Eu acho que esse negócio ta muito minucioso Ta Qualquer movimento ele vai cair Ta muito pequenininho Galera olha onde eu to tirando aqui ó O cara ta tirando o ultimo Meu Deus eu quase derrubo ai Gente eu sou muito ruim nisso aqui mas olha só Tá Só pode botar no topo É Sempre completando Nunca acabando Sempre completando Hummm Caraca Lembrando que pode cair quando você tira ou quando você põe Ok Nossa o cheiro do Genga é mó bom O cheiro da madeira Hummm Eu vou Madeira recém feita Tirar esse aqui Não ai brincou demais que a gravidade É Ai brincou não brincou? Brincou a gravidade funciona sim Mas eu gosto de brincar A gente ta aqui é pra brincar gente Estamos aqui pra brincar Não não agora acabou o equilíbrio do joguinho pô Não ai o Mike vai dificultar mais ainda acabou É ai que fica legal? Não aqui não Não? Ali o negocio ta instável demais Certeza Mike Very dangerous Claro Ai piorou Não ai ta pior viu Mike Ai a instabilidade física teórica Meu Deus galera Ta mais dificil Eu vi caindo agora Eu também Vai cair com você Mike Eu posso assoprar? Não Você tem que ficar caladinho pra eu consoprar Tá bom então Agora que vem Agora eu quero ver Com esse grito que vai cair a torre Meu Deus Meu Deus Balançou 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 Gente pra mim se não caiu agora não cai nunca mais Bom eu vou fazer uma loucura aqui Não Que loucura é essa? Ta difícil? Ta difícil Tair? Meu Deus Ta funcionando bem Eu inventei um negócio aqui galera Que não era pra ter inventado A gente podia colocar uma nova regra Tiscou no Jenga vai ter que te dar esse Tiscou Boa 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 Essa regra é muito Galera eu só quero sorte Galera eu só quero sorte É agora hein Ai meu Deus do céu Nossa senhora Não Eu sou muito besta gente Quase 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 Calma deixa eu dar uma analisada física teórica aqui Acho que eu vou tirar esse aqui Nossa gente Vai virar uns pallets em cima do Ok Essa eu decidi jogar safe Vem Nossa Eu não sei qual tirar Ah mas eu sei Eu percebi agora qual que eu vou tirar Já sei Tem que tirar com calma E botar com calma Nossa mas você ia tirar o meu Hum Você tirou o meu na real Mas esse aqui não ta bom sabia? Hum hum Mas esse aqui ta ó Meu Deus Não ele brincou com o O Mike ta brincando O Mike ta brincando Brincou, brincou 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 Meu Deus A física não funciona comigo não Brincou Pera ai Meu Deus Não gente Pra mim Meu Deus do céu Trimiricou Trimiricou Ta balançando muito Sou eu é É agora você Gente eu não vejo Sério eu não Nenhuma possibilidade de tirar Sendo bem sincero Não tem Tem Ter Tem Com certeza tem Meu Deus do céu Bom eu vou Seguir lá vem Bom aonde ele ta mais problemático É aqui Então eu acho que eu não conseguiria tirar aqui Mas se eu tirasse aqui Gente Eu amo vocês Vai ter que tirar Hum Meu Deus Meu Deus E o vídeo não vai mexer nisso Deixa eu te dar uma dica Vai tirando bem devagarzinho É Vai com calma Genga é paciência Deixa eu só ajeitar assim Não Não pode ajeitar Não pode saber É Ué mas não é minha tática de Não Só pode pegar a peça Você só pode triscar no seu Ah Meu Deus Ta indo Ta indo Ta indo Ta indo Ta indo pra vala Meu Deus É agora galera Deixa assim Deixa assim Galera amo vocês Eu nunca tive tão tenso na minha vida Eu nunca tive tão tenso na minha vida Não galera Isso que eu fiz agora Nunca mais eu vou reproduzir Mas é agora que também faz parte né Então agora já era Nossa Foi boa Foi boa Não gente agora já era Ta vamos lá Deixa eu dar uma Vou dar uma testada Ta não Não dá E em cima não dá Vai ter que tirar de baixo Mas aonde? Não tem o que tirar Não Não Talvez Se daqui Meu Deus Não Não Meu Deus Ferrou Você ta sentindo o que eu to sentindo Ferrou 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 galera Ferrou mesmo Todos estão Instáveis Não tem nenhum que Que da pra tirar Calma Caraca galera Eu vou arriscar Nossa Não Já era Eu vou arriscar Não não dá Calma 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 Meu Deus Não Agora que piorou Agora que a porrada que ele deu na mesa A gente já era Nossa Ai Meu Deus Vai cair Vai cair Vai cair Por favor Boa Vai cair Não Caraca Nooo O gengue é tenso demais, velho. Nossa, que tenso. É muito tenso mesmo que eu tô super tenso. Caramba, eu tô com a mão suando. Eu tô me sentindo, tipo, pressionado. Mas eu acho que o nosso lembro foi brincar demais com o meio. Tive que ter começado mais em baixo. E a gente também não tirou muito de cima. Ou seja, a gente estabilizou o meio. Acabou. Acabou. Porque aí tudo dá ruim, galera. Aí depende da sorte quem vai tirar, né? Exatamente. Tudo dá ruim. Mas, bom, galera. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado da nossa brincadeira com Mini Jenga. O menor Jenga do mundo. E quais as suas considerações, Taíl? Eu achei muito divertido. Só que é muito difícil. Você tem que jogar o grandão. É. A gente pode fazer um rematch com o grandão, galera. O que vocês acham? Eu acho uma boa ideia. Eu acho incrível. E aí, Marcos, suas considerações sobre o Mini Jenga? Eu acho o Mini Jenga incrível. Ele é bem mais difícil que o grandão, né? Porque por ele ser menor, ele tem menos influência na gravidade. Então, o grandão fica mais fácil pra você brincar. Mas o pequenininho é muito difícil, mas é muito divertido pra você levar no bolso e brincar com seus amigos. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esquece de deixar o like aí embaixo. Lembrando de se inscrever no canal do Ter, do Mike e no meu canal. E é isso, né, gente? É, gente. É isso aí. Deixa o like, por favor. E até o próximo vídeo. Aplausos. 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 Aplausos.